Música Eu vou Eu vou Me separa Eu vou Eu vou Eu vou Que sabe Te sinto Que Deus Me pode até Seja o que Deus Dizer que eu sei Só falo é o que Eu vou Todos vocês Tantem comigo Eu Eu me convenci De aparecer Vou Ficando 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 O que é que eu te quero eu sei Que a barba é o mundo que eu sei Vem, vem, vem Se me torne, se me torne, se me torne, se me torne, se me torne Vou ficando O mundo despreceu, é só o escuro, é só Vou ficando, me torne, se me torne Você, me torne, se me torne Se me torne, se me torne, se me torne Me aliviar Se eu for não chorar Se eu tente me esquecer Meu ar de me enlouquecer Você que vai matar Você que vai matar Você que vai matar Você que vai matar Me torne, se me torne E desaparecer Vou ficando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL